Estamos de volta e o assunto agora é o futebol amador, Larissa. Pois é, Natália, a Federação Norte Rio Grandense de Futebol lançou ontem o Super Matutão. A ideia é movimentar o interior do estado através do futebol amador. O lançamento do Super Matutão aconteceu na sede da federação e reuniu pelo menos 35 representantes de seleções amadoras do estado. A perspectiva é ter uma representação de 70 municípios como Mossoró. A gente fica muito alegre poder estar aqui mais uma vez tentando trazer opções para o desportista mossoróense. E esse é o nosso intuito maior, né? É conhecer realmente de fato como funciona todo o sistema da competição do Matutão e fazer com que a nossa cidade se faça presente. Essa competição porque vai realizar o sonho de muitos atletas que estão parados aí, né? Não só como que já participaram em alguma competição, mas que estão parados. Como tem o caso de vários meninos de amadores por aí, o sonho deles de realizar um, de estar em um clube, né? E aí vai aparecer oportunidades. O evento foi marcado por presença de autoridades e discussão do formato da competição que inicialmente deverá ser parecido com o da Copa do Brasil. A ideia é que havendo a distribuição no mapa, nas regionais desses municípios que manifestaram essa intenção, nós iremos criar regionais e dessas regionais escolhidos os selecionados, que isso é um assunto que o Lupece vai discutir, mas isso tudo vai depender do número de participantes que virão fazer as finais de Natal. Em 2019, a competição contou com 24 equipes no total. O secretário de Esporte de Mossoró, Júnior Xavier, até sugere que a cidade seja um polo. Uma competição que vai ter os participantes daquela cidade, daquela região, ou seja, valorizando o atleta de cada município. Para mim, eu acho que até a própria Secretaria de Esporte do município de Mossoró se coloca à disposição, para quem sabe, da região oeste, um grupo que seja formado e que possa ter o Nogueirão como disponibilidade para os seus jogos.